Olá pessoal, eu sou Antônio Arlindo e nesse vídeo vou estar aqui falando um pouquinho sobre a filhotinha da Luna Como eu falei pra vocês, eu ia colocar o nome dela de Kiara, mas nós conhecemos um casal jovem que pediu pra gente vender ela pra eles E eu vendi e como você vê, estavam cuidando muito bem dela, inclusive até trocou o nome dela, colocou o nome dela de Pepe E eu estava cuidando muito bem dela, mandava os vídeos pra mim, pra eu acompanhar o crescimento dela Só que infelizmente aconteceu uma fatalidade, ela não sabe bem na verdade que tipo de animal foi, mas um besouro Parece que mordeu ou fez xixi na barriguinha dela, infelizmente ela acabou falecendo Vou colocar as fotos no final do vídeo pra você ver, como é que ficou a barriguinha dela depois que o inseto Parece que defecou na barriguinha dela, urinou na verdade E ela levou no veterinário, ela teve todo o cuidado, levou umas três vezes ao veterinário Vou estar mostrando agora a foto dela, como foi e ficou depois que... Parece que foi, não sei como é que vocês conhecem a sua cidade, é a Maria Fedida O nome do besouro, que mordeu, que fez xixi na barriguinha dela Olha aqui como é que tá, assim foi o primeiro dia No dia seguinte já ficou desse jeito e infelizmente a infecção dela faleceu